Fala galera, Demis aqui pessoal e hoje eu vou aqui, estamos aqui de volta no Watch Dogs E eu quero fazer uma missão, por assim devo dizer, uma missão aleatória Né, peraí como é que essa pessoa aqui, ela tem o que? Desperdiçou a fortuna da família com 28 anos É mole o negócio desse? 28 anos desperdiçou a fortuna da família, é um puto né, sofre de pesadelos O que significa? Que ele provavelmente vai morrer Ah, merda É, eu não sei o que eu vou fazer sem ele Merda cara, eu sinto muito Deu uma zoada no cara aqui, né, eu tô na câmera dele, na câmera que provavelmente fica no sinto dele Não era pra ela se mexer, era Não dá pra avançar com a câmera ali Parece uma falha técnica comum É uma falha técnica comum Super comum Caraca, eu me liguei Tô aqui tocando violãozinho ali, ó As pessoas felizes, suspeitas de contar cartas em cassino Cara, cada um é engraçado Sofre de pesadelos, membro de sociedade gastronômica E nem é gordinho, hein Alérgico com anoses Em tratamento com a trisônia Esse cara aqui Não, eu vou lembrar, ele deve ter que estar E esse senhor aqui, possui cama escondida Mãe cometeu suicídio, profissão, nossa Não, ninguém viu não, gente Ele tá com um silenciador Tô vendo o negócio Pronto Achei o cara que tem um código Show de bola Agora ele tem que ir ali Qual o dia certo Pensado por má conduta Ou forças armadas Profissão, chefe de empenho e segurança São dois corpos, campeão São dois corpos Pois é Ele tinha uma bomba no centro dele Eu não sei que tipo de guarda é esse Que carrega uma porcaria de uma bomba Talvez seja um explosivo Pra arremessar Pois é É assim que invade os lugares, rapaziada Eu acho que agora tá limpo Ex-guarda de prisão Ex-guarda de prisão, ex-monte de coisa Ex-e-ex-e-ex Vamos invadir aqui a parada Isso aí Vamos fornecer energia Poder puzzles Aí Alguém pra cá Faz isso Tá aí Foi Tô dentro Agora é hackear Um vendiozinho Alguma coisa Marihuanas Muitas marihuanas Proibida cultura Ah, vamos ver o próximo Você tem o AS gravando todos os seus momentos E as pessoas não têm ideia Pois é Olha aí, rapaz Big Brother tudo, ó Prostituta 27 anos E beleza O cara é motorista de ônibus Eita Não imagino não Uma coisa dessa Bom Vamos ver o próximo Cara está vendo televisão Fecheio de nickels Desempregado 42 anos Detecção de comida Vocês estão de brincadeira 10 milhões de dólares por ano E vocês não conseguem pegar uma droga de uma bola Matem-se seus filhos da puta Eita porra Vamos trocar de câmera aqui Tem mais um pra hackear Vamos ver O que que tem Opa Opa !!! Opa 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 Conteúdo para os 18 anos Denis Barler O cara tava filmando e a moleque ficou p***** Ah esse é o MotDog Bom, vamos tirar uma parte do mapa do escuro e agora eu tenho acesso a todas as situações e localidades dessa parte Então é isso galera, eu consegui aqui invadir, entrar aqui nessa parte do CTOS Fechar o portão Isso, pode fechar Entrar no meu carro Tirar as músicas, porque as músicas atrapalham bastante o andamento dos... Bom, vocês sabem E é isso galera, então eu vou ficar com esse vídeo por aqui Foi só uma brincadeira pra entrar aqui, uma missãozinha aleatória aqui pra invadir o CTOS E vimos algumas curiosidades do jogo E é isso galera, então muito obrigado a todos vocês, quer se curtir e favoritar? Seja bem-vindo ao canal, curtir e se inscrever Pô, o cara tá atrapalhando ali Um grande abraço, valeu, falou e eu fui!